Correspondência entre Gottfried, William, Leibniz e Samuel Clark Primeira carta de Leibniz a Clark, novembro de 1715, conforme nota 1, tradução de Fernando Barreto Galas Nota 1 Excertos da carta de Leibniz a sua Alteza Real, Princesa de Gales Parece-me que a religião natural está excessivamente enfraquecida na Inglaterra Muitos julgam as almas humanas corporais, outros que o próprio Deus é corporal O Sr. Luke e seus seguidores duvidam, ao menos, se as almas não são materiais e naturalmente perecíveis E naturalmente perecíveis Sir Isaac Newton afirma que o espaço é um órgão pelo qual Deus sente as coisas Mas, se ele necessita de algum meio para se sentir, para as sentir Disto se segue que elas não dependem inteiramente dele E não são sua produção Sir Isaac Newton e seus seguidores também possuem opinião singular sobre a obra de Deus De acordo com eles, Deus necessita de tempos em tempos dar corda em seus relógios Pois, do contrário, ele deixaria de funcionar Ele não teve a suficiente presciência para dar-lhe um movimento perpétuo Esta máquina de Deus é até tão imperfeita, segundo eles, que ele se vê obrigado a poli-la de tempos em tempos Por um concurso extraordinário E mesmo consertá-la, tal qual um relógioeiro faz com sua obra O qual será tanto pior profissional, quanto mais vezes se vir obrigado a retocar e corrigir seu trabalho Na minha opinião, o mundo sempre contém a mesma quantidade de força e de energia Que apenas passa de uma coisa material a outra, conforme as leis da natureza E a bela ordem pré-estabelecida O sustento que Deus, ao operar milagres, assim o faz Não para satisfazer as necessidades da natureza, mas sim as da graça Qualquer um que pense diferentemente deve ter uma muito indigna noção de sabedoria E do poder de Deus Obrigado 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 Obrigado